A paz do Senhor, muito bom dia, uma feliz sexta-feira pra você, que Deus te abençoe Você está no canal Vida Abundante, eu sou o Pastor Luiz E este é o nosso momento de reflexão na Bíblia logo pela manhã E nessa sexta-feira linda, que vai ser poderosa, vai ser grande Eu estou aqui para te inspirar Inspirar a viver uma sexta-feira diferente Em que sentido? Talvez o cenário que você está vivendo agora não lhe permita dizer que a sua sexta-feira será linda Talvez o cenário que você esteja vivendo, ele seja um cenário assim, talvez de dificuldade, de alguma coisa Mas, sabe o que acontece? A graça do Senhor se manifestou a nós E hoje eu estou aqui com a camiseta também Deixa eu mostrar pra você aqui Uma camiseta falando sobre a graça Olha aqui, graça E aqui tem uma cruz, olha aí Graça nos veio através da cruz Olha só Porque a graça se manifestou a nós Nós podemos sorrir Nós podemos sonhar Nós podemos profetizar Nós podemos ter esperança Essa palavra graça Essa palavra graça, né? Escrita aqui na cruz Significa o seguinte Aquele que morreu aqui nessa cruz No meu lugar, no seu lugar Ele era santo Ele era inocente Ele não tinha nenhum pecado Mas Porque ele aceitou Vir E nos substituir Ele se tornou um maldito Pecador Assim Como eu e você E todo aquele que pecar Diz a Bíblia Deve morrer Como de fato O salário do pecado é a morte Mas O dom gratuito de Deus É a vida eterna E o dom de Deus Seu presente É a graça A graça se manifestou Para nos perdoar Para nos salvar Para nos tornar Pessoas Conectadas novamente Com o Deus da vida O Deus que não conhece derrota O Deus que não conhece Tristeza O Deus que não conhece O impossível Para Ele Todas as coisas São possíveis Então eu tenho que olhar Para essa sexta-feira Nessa perspectiva Porque esse Cristo Que morreu aqui Nesta cruz Ele disse assim Em mim Vocês farão As obras que eu fiz E maiores do que As que eu fiz Vocês farão Porque eu vou para o Pai E Ele nos deixou O Espírito Santo Eu quero que você Olhe para o seu dia Com muita coragem Com muita esperança Com muita vontade De vencer E que isso seja Uma energia E que isso seja Uma motivação Para você Partir com tudo Para esse dia Você fazer aquele esforço Que você talvez Ainda não fez Para alcançar Aquele objetivo Que você sabe qual é E que o Espírito Santo Está falando agora No seu coração Talvez o objetivo É de restabelecer Um relacionamento De vencer Uma dificuldade De vencer Um pecado De alcançar algo De dizer para alguém Que a pessoa É importante para você Qual é aquele algo Que você deseja Neste dia Que esse seu desejo Que esse algo Ele seja grande E que o nosso Deus Faça parte dele Porque se você Assim o fizer Terá valido a pena E terá Valerá a pena Você viver Este dia Cristo Está conosco Através da pessoa Do Espírito Santo Tenha um dia poderoso Eu quero orar por você Senhor Que essa graça Que se manifestou A nós Se manifeste também A esta pessoa Agora Meu Senhor Curando Libertando Mudando Conceitos Relacionamentos Forma de enxergar Ver Agir Que essa pessoa Agora seja tocada Por ti E que ela seja Muito abençoada Que o dia dela Seja poderoso Que seja grandioso E que acima de tudo A tua mão Seja sobre a vida dela Protegendo Guardando E dando a vitória E nós te glorificaremos E nós te exaltaremos E nós te agradeceremos E nós meu Deus Te adoraremos Por tudo aquilo Que o Senhor é E nós te agradecemos Porque o Senhor nos salvou Em nome de Jesus Amém Ô glória Deus te abençoe Fique na paz Uma sexta-feira linda Porque a graça Olha ela aqui A graça Já se manifestou a nós E essa graça tem nome O nome dela é Jesus Cristo Deus te abençoe Amém 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 Obrigado.